Eu sou o Tio Petisco e hoje eu vim tirar uma dúvida que surgiu muito depois da última live. A gente falou bastante sobre ração, como fazer o desmame, como fazer saída de girassol para ir para a ração extrusada. E o pessoal mandou depois várias dúvidas em qual ração utilizar. Mesmo por exemplo aqui da Selecta Buds. Então com as duas rações aqui, qual eu vou usar? Pro Vida, Dia Dia Arara, vou usar a Plus. Qual é a diferença? A gente vai ensinar nesse vídeo. Mas antes, já quero pedir para você mandar aquela curtidinha. Deixar seu comentário aqui com a hashtag Tio Petisco Responde. Se você está afim de mais live, manda aí que na quarta-feira à noite eu vou parar um tempo. Se tiver um resultado legal, lógico, para a gente fazer uma live para vocês. Então vamos lá, qual é a diferença e para que eu tenho que usar cada ração dessa? Você pode usar para qualquer ave, respeitando o tamanho. Mas vamos supor que eu estou aqui com papagaia ou com marara. Vou usar essas duas aqui. Em que momento eu vou usar uma e em que momento eu vou usar outra? Essa aqui é para uma ave que faz voo livre, que tem um nível energético, um gasto energético muito mais alto. Eu preciso dar uma ração com nível de caloria maior. Então se ela faz o voo livre, se ela por exemplo está na época de troca de pena, mesmo que a sua ave é de cativeiro. Minha ave é de cativeiro não faz voo livre, mas ela está na época de troca de pena. Ou então ela está em época de reprodução, você pode dar uma ração com nível nutricional maior. Se ela é uma ave que fica no cativeiro da sua mãe, da sua avó, que está ali só na árvore, não voa, está no dia a dia normal ali, você pode dar essa provida tranquilo. Não está deixando de dar nada de qualidade para ela. Falar, eu estou deixando de dar qualidade para ela. Não. A gente tem que pensar que isso é igual eu aqui. Se eu faço exercício para dedéu aqui no dia a dia, no caninho, no seu treinamento aqui, ou para cima e para baixo. Mas eu como mais do que eu gasto. O que acontece com essa aqui, se você sobe, não tem esse gasto maior. O que vai acontecer, vai ficar gordinho, igual eu estou aqui. Então, é importante que você cuide da saúde da sua ave e saiba em que momento você vai dar uma ou outra. Essa aqui, cativeiro, gaiola, poeiro, não rola para você ali. A não ser nesses momentos. Uma outra dúvida aqui é com questão do tamanho, mas eu acho que isso é um pouco mais tranquilo. Eu estou aqui, carrinho e guiné, que você pode dar para aves médias e até pequenas e médias. Normal. Se eu tivesse uma ave que estava fazendo voo livre com esse porte, eu poderia passar para a SR 190, que seria desse porte, para esse porte, mais a plus. Minhas cabeças já mexendo, não estão voando no momento. Aconteceu várias coisas e tal, tal, tal. Está comendo a normal. Não vou exagerar na nutrição deles. Entende? Isso é muito importante. E aqui, por último, que eu deixei separado também, que é a queridinha. Isso aqui, quem quer desmame, quem tem dificuldade de sair da semente de girassol, isso aqui é o Necta. Isso aqui é bom demais. Muito, muito bom. Chama Papa Flocada. É a única do mercado que existe e realmente me ajuda em diversas coisas de uma maneira muito legal. Inclusive, tem novidade vindo aí. Eu vou mostrar alguns segredinhos que eu tenho com essa Papa Flocada aqui. Mas isso aí é só para quem acompanhar e ficar ligado aí. Não esquece, hein? Redtech, tipo, a gente responde que eu posso estar numa live e falar que a gente vai conversando. Valeu? Não esquece. Curta, compartilha, se inscreva, toca o sininho. É muito importante para você notificar dos próximos vídeos. Todo domingão, 10 horas da manhã, eu estou com vídeo novo. Valeu? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho